A paz do Senhor, eu tenho a palavra de Deus para falar com você nesse dia. Abre o teu coração e fala assim para Deus, eu quero te ouvir, Senhor. Senhor, eu preciso te ouvir e Ele vai te responder nesse dia. Fica até o final desse vídeo e Deus vai falar muito forte conosco nesse dia. Talvez você esteja passando por uma situação que você olha sem você ver um gigante na tua frente. Essa situação que você está passando parece ser algo que você não vai conseguir vencer. E você está dizendo, meu Deus, como que eu vou vencer agora? Meu Deus, como que eu vou sair dessa situação? Mas quero dizer para você que a palavra de Deus diz em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 45, fala assim. Davi, porém, diz ao Filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Amém? A Bíblia diz que existia um gigante, o gigante Golias. Esse gigante afrontava o exército de Israel e ele gritava, ele dizia, vocês não podem me vencer, não tem um de vocês que pode me vencer. Mas a Bíblia diz que se levantou Davi, Davi não aceitou aquela situação, ele não se conformou. E ele falou assim, eu não aceito esse gigante afrontar o exército, eu vou matar ele. Estava assuriando lá. E a Bíblia diz que ele foi até o rei Saul e Davi falou para o rei, eu vou enfrentar esse gigante e vou matar ele. E Saul falou para ele, mas você, você não passa de um moço? Muitas vezes você se levanta e diz, eu não aceito. E as pessoas falam, mas quem é você para não aceitar? Mas a Bíblia diz que Davi falou para o rei, eu tenho experiência com Deus. Eu já matei um urso, eu já matei um leão. Quando vieram matar as ovelhas do meu pai, eu cuidava das ovelhas e veio um leão para matar as ovelhas. E no nome do Senhor, eu matei o leão e matei o urso. Esse gigante é só mais um. Aleluia! É só mais um que eu vou matar. E eu quero dizer para você, essa situação que você está passando, é só mais uma. Que Deus vai te dar vitória. Lembra das vitórias que você já teve antes? Que você já passou? Esse gigante é só mais um. Que Deus vai te dar vitória. Porque você vai no nome do Senhor. A Bíblia diz que Davi falou para o rei, eu vou vencer. E a Bíblia diz que Saul falou para ele, então você não pode ir como você está. Você tem que vestir as minhas armaduras. Para você vencer, você tem que vestir as minhas armaduras. Muitas vezes, nós pensamos, e as pessoas falam para nós, você vai vencer se você fosse igual a alguém. Talvez você esteja dizendo, se eu fosse como pessoa, com aquela pessoa, se eu tivesse que aquela pessoa tem, eu ia vencer. Mas a Bíblia diz que Davi até tentou, mas ele falou, não, eu vou com aquilo que eu tenho nas minhas mãos. Sabe o que ele tinha nas mãos? Apenas uma pedra. Uma pedrinha. E a Bíblia diz que ele foi. E a Bíblia diz que quando ele chegou diante do gigante, o gigante ainda começou a rir. Falou assim, ah, você, mandaram aqui um menino para me enfrentar. E Davi falou, eu vou te derrubar no nome do Senhor dos Exércitos. E a Bíblia diz que ele atirou aquela pedra. E aquela pedra foi na testa daquele gigante. E aquele gigante caiu no chão. E Davi matou ele. Eu quero dizer para você nesse dia, você vai no nome do Senhor dos Exércitos. Sabe essa pedra nas tuas mãos? É a tua fé. É a tua vontade de vencer. Essa pedra nas tuas mãos é esse talento que Deus te deu. É aquilo que você tem. Você não vai precisar pegar o que os outros têm para você vencer. Você não vai precisar ser igual a alguém. Você não vai precisar falar igual a alguém. Muitas vezes nós se diminuímos e nós falamos, ah, se eu tivesse aquela pessoa que eu tenho, eu ia vencer. Se eu falasse como ela, se eu me vestisse como ela. Não. Você vai vencer no nome do Senhor. O poder está no nome do Senhor. Quando nós entregamos a vida a Deus, aquilo que está nas suas mãos, aleluias. Aleluias. Aquilo que está nas nossas mãos vira uma arma poderosa. E nós vencemos no nome do Senhor. E aquela pedra virou uma arma poderosa na mão do Davi. Que ninguém podia vencer, mas ele venceu. E o nome de Deus foi glorificado. O nome de Deus vai ser glorificado na tua vida. Você não vai ser humilhado. Você vai ser honrado. Estão dizendo que você não vai vencer? Estão dizendo que acabou o teu casamento? Estão dizendo que o teu filho não vai sair do vício? Estão falando que você vai ficar com essa dívida para sempre? Estão dizendo que você não vai sair do aluguel? Então, eu hoje falo para você. Você vai vencer no nome do Senhor dos exércitos. Você não vai ser humilhado. Estão dizendo para você que você não vai mais voltar a ter aquela intimidade que você tinha com Deus. Aquela fé que você tinha. Você não vai conseguir mais orar. Você vai se levantar e vai derrubar esse gigante. Você não vai ser humilhado. Você vai ser honrado. Se levante hoje e diz. Eu já tive experiência com Deus. Eu venci. E agora vai ser mais uma experiência para eu contar que o Senhor me deu a vitória nas minhas mãos. Receba essa palavra como uma palavra profética para a tua vida. Amém? Eu creio que Deus, grandes coisas, fez nosso meio nesse dia. Meu nome é Cida Gonçalves. Esse canal é Cida a Palavra Profética. Gostaria que você se inscrevesse no canal para me ajudar. Deixasse o teu like ali. E compartilhe esse vídeo. Se você precisa de oração, deixa nos comentários lá embaixo do teu nome. E teu pedido de oração, que eu vou estar em oração por você. Amém? Um bom dia para você. E até o próximo vídeo.